Fala ai galera Mais um vídeo do canal do Rinka Gamer E estamos de volta com mais um episódio de God of War Não sei qual o número Mas é só o God of War Cara olha que gráfico Mano do céu Isso é um gráfico de respeito Vamos dar continuidade No jogo e deve ter uma porradaria Cheiro de morte Eles são relívanos? Estão intocados Olha Alguém faz o fogo Tantos dias Sem carne É o que? Ah tá de sacanagem né Precisamos mantê-los vivos Tirar a carne deles Um pouco a vez Ah meu Deus do céu Sério né Ele tá comprimando cara Sério? Kratos isso é novidade pra mim Espera uma brecha Espera uma brecha Espera uma brecha Tá de sacanagem né E não é outra É uns Toma na sua cabeça Toma na sua cabeça Vem Mais alguém Mais alguém Onde 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 Que eu não to achando Ali Bem escondidinho Hum Meu Deus do céu De onde você veio? Ih pegaram a Atreus Que bagulho vai ficar doido Hum cheiro gostoso de frango Que eu tô sentindo Eu não vi como que o moleque saiu Ih, o garoto tá embaixo do cara Provavelmente o garoto matou O cara tá vendo ele se mexendo Dá um abraço nele, Cleitas, pelo amor de Deus Não deixe isso afetar você Vamos, a nossa jornada é Ixi, vou ter que largar o meu machado Eu esqueci como joga Meu Deus, eu vou morrer porque eu tô esquecendo de defender Por favor, me dá vida 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 Não dá vida, não dá vida, cadê? Não me deu vida Eles voltaram Eles voltaram Acabou Eu quero cargo daqui Então se acompanha, precisamos achar a saída Aqui Eu acho que a saída é uma peça anterior, eu acho colhendo aqui Tá pegando Jack Silver Até pra correr o Critus é brabo Ele dá um soco no alto quebrando o chão É Acertam Olha só como o cara corre Encontre alguma coisa pra me puxar Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra, com essa velocidade, meu filho Atreus, a corrente A corrente Tá bom Vou atacar essa criança Vai Bora Você está abalado, garoto Esqueça Ele teria te matado Eu sei, tive que fazer aquilo Tem que ter mais aqui Bora Então vamos pra casa, garoto O quê? Desistir assim tão fácil? E logo no início? Não Eu não vou desistir, eu consigo Eu tô pronto Cara, o machado ele pré-transporta as paradas Eu não gosto disso, ó Incomoda E logo assim ele fica preso na parede Obrigado, Sheik Você nunca ia jogar essa corda pra mim Não tem muito jogo pela frente ainda Nada, show Discute bem Pra ser eficaz no combate Um guerreiro não pode ter pena do inimigo A jornada é longa e implacável Não é pra garotos Você deve ser um guerreiro Entendi Lição de moral, mal Ih, um baú aqui Opa, tem alguma coisa aqui Foi daqui que eu vim? Não Não vim daqui não, hein Será que o objetivo é pra cá? Agora fiquei curioso Vou pegar o baú primeiro Depois eu vou ver o que eu faço Um baú aqui Cara, eu tô tão feliz de jogar esse jogo Vocês não tem ideia Sério, muito, muito feliz mesmo Cara, com certeza o caminho não é pra cá Então eu vou descer Quer dizer, com certeza o caminho não é pra lá Eu vou descer aqui pra vasculhar Não, eu quero descer, meu filho Descer, descer, desce Quero ver Quero ver o que temos aqui embaixo Eu conheço esse lugar, hein Será que eu vou sair do mesmo lugar que eu já tava? Eu não sei onde é esse aqui Ah, foi onde o garoto quebrou a ponte Entendi Entendi, entendi Já lembrei Pronto, vamos voltar Agora a gente pode seguir o caminho Que eu já peguei o que eu queria pegar O que é esse maluco irritante falando? Descer a porrada nele Que eu já peguei O moleque é bom, rapaz. Nossa. Qual o seu? Brock. Pera, louca. Ei, você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. Caraca, ele chamou Cleitor de filho da mãe e vai tomar uma porrada. Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Oh, digger, pique, adumbar, buckroth. Essa era nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. O que vai ser dessa vez? O que vai ser dessa vez? O que vai ser dessa vez? Aprimorar a arma. Machado Leviatã. Tem uma explicação. Mas não sei, tem uma explicação. Não estou nem lendo. Pô, se tivesse trabalho todo pra fazer aprimoramento, eu não vou fazer aprimoramento nenhum. Armadura e peitoral, tônica disso aqui é dor, com ele, ombreira de javali, qualquer coisa melhor do que eu tenho né, pelo visto. Não vou fazer nenhuma melhoria agora não. Ah, ele achou razoável, sabe o que é razoável? Essa sua ginga, anda pisando em merda é? Não, 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 não. Toma, toma. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer aprender os produtos de novo? Tem pra onde que é pra ir? Eu acho que eu vou fazer alguma pedida de sim, depois vai ser ruim pra mim. Quer armadura peitoral? Eu não! Aqui na pontinha do muro. Arco de garra meio de eu sangrafo! Então! Artefatos Itens perdidos Confeccionar Deixa eu botar sombrilha de javali Pronto Não da até pra aprimorar Eu sei que o seu serviço é armadura suficiente, mas pra que arriscar? Tá bom Tá bom, cheio Cheio que eu gastei em tudo que eu tinha Eu vim daqui né Agora eu não sei se eu caminho pra cá Se nem pra onde que ele quer ir Como que eu vá Escolho Acho que eu passei ali Então tá Pra cá tem mais alguma coisa? Tem mais nada Então vamos pra Pra cá Calma Marisa que estão pra cá ou pra cá Vou pensar em um nome pro seu bicho Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda Vem aqui Hum Você me deixou lutando sozinho Deixei Com gente é diferente Mas todo o resto você enfrenta Eu mandar parar ou morrermos Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora Entendi Muito bem Meio agressivo Meio agressivo né Cara Eu estive aqui Ah espera Voltamos pra cá Pronto Agora podemos voltar Já peguei tudo que tinha pra pegar Tem mais nada Agora vamos seguir a história É Ei, é bom tomar em cuidado aí Esse lugar pode ser bem perigoso Perigoso é o Kratos Opa Não dá pra passar por aqui Por aqui Calma aí Que aquilo ali vai voltar Não voltou não Não voltou não Como foi que entrou ali? Aquilo parece interessante FA kindly Segura Coinc petits Da Toma Tervou ела Sol Crage Um inimigo me ferrou em Eu não posso nem... Se eu puxar o machado eu morro. Morre de graça. Mais inimigos atrás. Onde? 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 Os caras estão lá. Ataca eles. É mais fácil pular de volta pra lutar. Vai cair na mão mesmo. Não vai nem pegar o machado. Obrigada. Toma, toma, toma... 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 Só me manda a mano contigo, filho, vem... 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 Vem lá, não! Tive uma ideia legal. Você tem medo? Espere Morreu Vou morrer, relaxa Eu sou muito burro, não podia ter feito isso Primeiro burro Ah, mal Ah 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 Nossa, por que eu não fiz isso antes? Fiquei lá me matando pra matar o meu bicho Ah 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 Preciso de uma vidazinha. Opa, agora chegou o que eu queria. Vamos ver ele morrendo. Nova dica adicionada. É, agora eu não sei o que fazer. Eu estou com muito medo de tentar descobrir. Assim... Eu não faço a menor ideia. Eu tenho que pular. Não tem esforço. Não tenho... Vai! Vai! Atrape. 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 Eu sou muito burro. Tá, opa, parece que temos muitas coisas aqui para explorar, não é mesmo? Ok, agora como que eu vou subir aqui? Como que eu vou subir? Que coisa difícil, isso vai ser complicado, caramba, que coisa difícil, maluco. Será que lá tem alguma coisa aqui? Tem ela em cima, mas não existe como chegar lá. Ah, era uma porta. Droga! Nossa, essa parte foi meio complicada agora, o desespero desse treco fechar. Estou cansado. Tá? Não! Quer dizer sim, na verdade, porque eu quero subir aqui para ver. Acho que tem que descer para poder vasculhar aqui. Não é mesmo? Eu não vou nos deixar morrer. Tem uma runa. Eu já vi que tem alguns selos aqui. Qual está aqui? Tem alguma coisa ali. Opa! O marrona aqui. Qual falta? Deixa eu ver qual falta. Falta o R. Tem alguma coisa ali. Não? Que susto, desgraça. Não quer matar do coração, Preitrus? Não. Não vou descer ali de novo. Com certeza ali é para descer de novo. Pronto. Lá, pode descer de novo. Aham, eu não sei o terceiro selo. Cara, que jogo bom de jogar, cara. Isso não é necessário para aumentar a fúria máxima. Quem quiser ler é só dar pause e vamos para o vídeo. Quase que eu achei que eu fosse morrer. Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Vem, garoto. Então galera, é isso. Fim do vídeo. Curta, compartilhe e divulgue mais para os seus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. E até o próximo episódio. Espero que vocês estejam aqui de novo para poder assistir mais um. Valeu!